O prefeito Tio Flores, uma audiência pública na Câmara Municipal trouxe aí muitos resultados. Na verdade, na linguagem popular, se lavou-se a roupa suja, no bom sentido. Foi bom para todos, né? Porque daqui todo mundo tirou o encaminhamento daquilo que faltava ser esclarecido e também aqueles que faltavam as reivindicações com a vinda do promotor. Como é que o senhor avalia essa audiência hoje, no final de semana? Uma audiência extremamente positiva. Eu quero aqui agradecer a esse grupo que criaram aí através das redes sociais e nós trouxemos aqui não só a equipe da prefeitura, mas acima de tudo as informações da situação financeira que a prefeitura se encontra, dos recursos que são recebidos e como são gastos. Eu tenho certeza que a população, a partir de agora, terá conhecimento mais profundo do que acontece dentro do Poder Executivo Municipal. Eu aqui quero agradecer ao promotor de justiça que se fez presente desde o início da nossa audiência pública até o final. E dizer que saiu um encaminhamento daqui das ações emergenciais que a prefeitura irá realizar a partir já dessa próxima semana e nós iremos convocá-los para que a gente possa fazer uma nova audiência da última semana do mês de fevereiro para avaliar tudo aquilo que a gente acordou aqui, o que foi realizado e o que faltou realizar e o que é que nós pudemos fazer muito mais para atender os aceitos da população. Dentro desse projeto da audiência pública, o senhor já tem já um trabalho a executar, que vem executando tanto na zona urbana como na zona rural. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, aqui para a zona urbana nós iremos intensificar cada vez mais a coleta de lixo, o recolhimento dos entulhos e a operação tapa-mural. E na zona rural nós iremos manter uma equipe reduzida para dar manutenção para onde aqueles pontos que foram obstruídos pela chuva a gente possa dar uma resposta de imediato para que a comunidade da zona rural não deixe de trafegar e nem tampouco de trazer os seus produtos aqui para o mercado municipal. Queremos agradecer o senhor pela oportunidade e nos colocamos à disposição. Tem algo a acrescentar? Quero agradecer aqui a toda a imprensa, de modo geral, que ficou aqui até o final da nossa audiência pública e a todos aqueles que participaram de uma forma efetiva, fazendo as suas interrogações e com certeza a gente fez os devidos esclarecimentos.